Ei pessoal, nós estamos em Caieiras, nos arredores de São Paulo. O violão, acho que é o instrumento mais popularizado no Brasil. Porque também ele é muito versátil, se presta a todos os gêneros musicais. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer dois excelentes instrumentistas, profundos conhecedores do violão. Lá do norte, do Ceará, Francisco Araújo. E mais cá de baixo, do Paraná, Romano Nunes, o Cabelo. Vamos encontrar com eles? Vou chegar. E aí, gente? Francisco Araújo. Romano Nunes, o Cabelo. Mas se bem, se ama, olha aqui, isso aqui está o cabelo aqui. Faz assim, Francisco. Os dois estão parecendo gêmeos. E não é peruca, não é cabelo. Esse encontro está deixando a gente muito feliz. Vocês se conheciam, será? Nós já nos conheciam, sim. E eu vi o cabelo no seu show, no Cal Plaza, né? No Cal Plaza. Ah, você foi, é verdade. Então, realmente, a gente já nos conhecia. Já conheci de nome. Mas tocar junto, vocês vão tocar. Não, tocar junto. Mas vai ser hoje isso, né? Mas, por enquanto, sabe o que eu queria fazer? Eu não sei quem que a gente vai escolher primeiro. Ou talvez por ordem alfabética. Porque por talento é difícil, né? É difícil. É tudo igual. Vamos por ordem alfabética? Ordem alfabética. Letra C? C ou cabelo. Camila, sabe o que eu estava querendo? Você faria um chorinho, e depois o Francisco Araújo faria um chorinho também. Pode ser? Claro. Pode ser, então. Qual? Então eu vou fazer um choro, chama-se O Choro de Isadora. Tá? O Choro de Isadora O Choro de Isadora O Choro de Isadora O Choro de Isadora O Choro Baiana O Choro Batuque do Dilermano Reis O Choro de Isadora 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 Sem dúvida Popular, clássico Sem dúvida E é isso que tem tornado ele vivo ao longo da sua história Durante os anos todos, durante os anos todos da sua trajetória histórica É exatamente essa adaptação a cada país, a cada diferença regional Por exemplo, quando foi que o violão chegou ao Brasil, o violão chegou ao Brasil exatamente nos finais do século XVII, por incrível que possa parecer, a história oficial diz que é no século XIX, mas foi nos finais do século XVII, quando o Zé de Alencar escreveu o Guarani, o livro Guarani, ele fala, ele já dá esse anúncio de uma guitarra espanhola, num capítulo chamado Chakra, no Guarani, que os ciganos trouxeram de Portugal. Isso no quarto da personagem Cecília, que é a personagem central do livro Guarani, e o Guarani foi escrito no século XIX, mas a história se passa no século XVII. Então já há notícias, isso de acordo com a formação do povo, a formação brasileira, porque depois o violão vai atingir as salas de concerto e a história é um pouco diferente. E virou um instrumento tão brasileiro, né? Sem dúvida, o brasileiro criou uma forma própria de tocar, um estilo próprio. A gente está vendo aqui, esse músico talentoso brasileiro que está espalhado pelo mundo afora, o músico brasileiro é reverenciado lá fora, muito mais às vezes do que aqui, né? Eu conheço. A gente está vendo aqui, né? 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 É aquela velocidade que o beijá-flor usa. Você sabe que o coração do beijá-flor bate mil vezes por minuto? O meu estava assim aqui. Exatamente. Exatamente. Emocionada, beleza. O que o seu avô está pensando? Peraí, deixa eu falar um negócio aqui. Nós temos nariz curto, sabe por quê? Porque nós não mentimos. Nós falamos que vocês hoje iam ter um pessoal aqui de altíssimo nível e está aqui, está mostrando. Está mostrando. Está mostrando, é verdade. Sabe o que eu estava pensando? Antes da gente voltar para o Francisco, eu queria cantar com o cabelo. Ah, na guitarra havaiana. Pode ser? Pode ser, sim. Vocês vão ver que lindo que fica. Uma música bem brejeira. Não, Francisco, vai fazer harmonia para nós. Ah, você vai agarrar, ótimo. Uma música bem brejeira numa guitarra havaiana. Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele Que trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado O suspiro dobrado Que a vocês vim Coração que manda Quando a gente ama Se estou junto dele Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ele que trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado O suspiro dobrado Que amor sem fim Que beijinho doce Que beijinho doce O suspiro dobrado Que amor sem fim E agora Vamos voltar para o Francisco Que bom O que você vai tocar, Francisco? Nós vamos tocar Eu vou tocar aqui Aproveitar a presença do meu amigo do cabelo Aqui pra gente tocar um choro Do Dilarmano Reis É o choro magoado Vamos lá O convidado do Francisco Que é uma honra, né? Isso é uma honra Porque como foi falado no início do programa Você é uma dessas vertentes Da criação do violão brasileiro Dessa história Você deve ter sofrido Uma influência muito grande Não só do Poli, né? Lúcio, Poli, Valdeira, Azevedo Dilarmano Reis, né? É isso, né? A gente diz que eu acho bacana O músico brasileiro Tinha um carreiro pardinho Tá vendo? O músico brasileiro é esse Essa versatilidade E olha o primeiro encontro dos dois E olha que coisa bonita Olha quantos frutos, né? Então vamos lá E olha o primeiro encontro dos dois E olha o primeiro encontro dos dois E olha o segundo encontro dos dois 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 Tchau, tchau Tchau Beleza?